Fala, empreendedor! Beleza? Nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre a overdose de informação. Essa é uma das causas que acontece com diversos afiliados iniciantes que começam a buscar bastante conhecimento através do marketing digital. Muitas pessoas me procuram perguntando o que fazer em momentos que não sabem mais qual caminho seguir. Calma, não é nada grave para a sua saúde, mas não é saudável para seus negócios online. Hoje existe diversas informações na internet. Até mesmo podemos começar como afiliado buscando apenas informações na internet e que possamos também até conseguir resultados. Com pouco de dificuldade, mas consegue sim fazer vendas de infoprodutos. Mas como ocorre a overdose de informação? Bom, vou te contar uma história sobre o que aconteceu comigo. Quando descobri o universo do marketing digital, eu comecei a buscar fontes de conhecimento e uma delas foram cursos. O primeiro curso que adquiri comecei muito bem. Eu estudei e comecei a colocar em prática. Mas como tinha o cadastro em outras listas de e-mails, acabei recebendo muitos e-mails de produtores sobre ofertas, até mesmo fiz até na época quando tinha Black Friday. Então eu fui e comprei. Não comprei apenas um, mas comprei diversos cursos. Foi aí que começou a overdose. Havia tanta informação que eu comecei a perceber que eu não colocava nada em prática. Porque literalmente eu paralisei. Eu então percebi que deveria focar apenas em uma metodologia. Foi aí que então eu comecei a ter resultados definitivos no marketing digital. Até que eu comecei a ter uma renda que eu comecei a me sustentar e assim eu pedi demissão do meu emprego. Então o primeiro passo que eu posso falar pra você é que você analise se você está tendo uma overdose. A primeira coisa é saber se você está tendo uma paralisia. Se você não consegue agir ou não sabe mais o que fazer. Dessa forma você vai ter que paralisar e analisar onde realmente parou de estudar. Normalmente as pessoas param no curso e começam o outro. Então se for no seu caso, seja qual curso você está fazendo, você tem que se identificar e começar apenas a fazer o que você se identifica. Então estude e ao mesmo tempo coloque em prática tudo o que você está aprendendo. O segundo passo é que você esqueça as outras fontes. Quando eu digo pra você esquecer as outras fontes, eu falo pra você esquecer tudo. Literalmente tudo. Foque apenas no curso que você está fazendo, pois a única metodologia foi feita pra ser seguida. Eu estava inscrito em diversas listas de e-mails. Quando eu ia colocar em prática uma aula, chegava outro e-mail sobre uma outra metodologia que revolucionaria o marketing digital, pois veio dos Estados Unidos, blá, blá, blá. Toda aquela coisa que muitos que vocês já estão assistindo conhecem. Então esqueça. Então foque apenas naquele curso que está dando o resultado que você buscava. Coloque todas as suas forças nessa metodologia. O terceiro passo é que você trabalhe o seu mindset. Eu vou dar aqui um exemplo um pouco triste pra algumas pessoas, né? Usuário de drogas, por exemplo. Uma pessoa quando é usuário de drogas, ou até mesmo falo até o cigarro, por favor não me entendam mal, não me interpretem mal, mas é porque eu vejo a maioria das pessoas falando que são usuárias. Não sou fumante, não sei o que o fumante passa na sua vida. Mas uma coisa eu sei, que eles têm uma coisa em comum. Uma pessoa está querendo parar de fumar, porém ela não para. E outras pessoas vêm e perguntam pra ela, por que você não para de fumar? E a resposta sempre é a maioria das vezes a mesma. Ela fala por que ela não consegue. Então todo aquele usuário de droga, ele não consegue parar mais. E é necessário uma purificação pra que ela dê continuidade na sua vida. E essa purificação pra quem que trabalha com negócios online, exatamente mais como um afiliado, é retomar o seu mindset. Ou seja, a sua mentalidade empreendedora positiva. Eu consigo, eu farei e conseguirei. Eu passei muito tempo sem colocar em prática, porque eu não conseguia finalizar. Conseguia iniciar o projeto, mas eu não conseguia chegar até o fim. Então o terceiro passo é você trabalhar a sua mentalidade, ser mais positivo, e assim finalizar os seus projetos. O quarto passo seria você ser o melhor no que você faz. Executar é o que traz resultados. Apenas ficar na teoria não vai trazer resultados pro seu negócio online. Então é como eu falei em alguns vídeos atrás. Você tem que fazer 80-20. Entre os 100%, você tem que fazer 80% como a execução do seu negócio, e 20% que seja o estudo, a teoria. Você tem que também estudar. Só que a maioria das coisas que você tem que fazer, seja 80% a prática. A execução dos seus projetos em seu negócio. Como muitos sabem, eu foquei em YouTube. Então eu tenho também um blog, autoresponder, página no Facebook, e também Instagram. Mas o meu foco sempre foi YouTube. Teve uma época que eu ainda empregado, eu tirei férias de 30 dias. E nesses 30 dias eu fiz muitos vídeos. Praticamente foi 1 a 2 vídeos por dia mais ou menos. Até que eu comecei a ter resultados quando eu comecei a me tornar expert em uma área. Então quando eu percebi, quando nos tornamos expert em um método, isso nos faz mais produtivo e eficiente no objetivo que buscamos. E esses resultados que buscamos são as vendas. Bom, é isso aí. Isso daqui foram alguns passos de como fugir da overdose de informação. Vamos então aqui recapitular. É como se fosse um ciclo. A motivação em teoria tem que ir para a execução. E a execução gera resultados. Então os resultados dão novamente uma motivação para você colocar a sua teoria em execução. Então isso daqui se torna na verdade um ciclo para você no seu negócio. Mas como assim, Diogo? Primeiro você deverá ter a motivação, que é no caso, qual foi o motivo que você buscou para você trabalhar de uma forma online ou buscar a sua independência financeira. O meu caso seria a liberdade, a qualidade de vida e também viver mais tempo com a minha família. Então você vai ter que colocar em prática tudo o que você está aprendendo na teoria, que é a execução. Então também depois de você tendo essa execução, você vai obter os seus resultados. Ou seja, o seu dinheiro na sua conta, os resultados no marketing digital e nas outras plataformas. Então se você colocar tudo isso em execução, você vai fugir da overdose de informação. Espero que eu tenha ajudado você, que você tenha sim fugido dessa overdose de informação. Eu sofri isso e eu tenho certeza que você também vai fugir dessa overdose. Espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo. E se você realmente foi ajudado, não se esqueça, dá um like aqui embaixo para estar ajudando a nossa comunidade. Outra coisa também, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Se você gosta de assuntos de empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados, já se inscreve no canal para que você possa receber cada vídeo que eu estarei subindo no meu canal. Lembrando, tira o sininho cinza também, tá ok? Então um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho